Olá, muito boa noite. Eu sou André Souza, diretor de TI da FCA para a América Latina. A FCA é uma das grandes montadoras mundiais de automóveis e entre as nossas marcas destacam Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, entre outras. É fundamental que vocês entendam o quanto a inovação está no nosso DNA. Isso é refletido nos nossos produtos e serviços, sempre muito tecnológicos, sempre com uma busca contínua pela melhoria, pela evolução em aspectos não só de qualidade, mas também de performance, segurança e experiência para os nossos clientes. A conectividade é algo, por exemplo, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E com a conectividade, trazemos cada vez mais inovação para os nossos clientes. Nesse contexto, fizemos uma parceria muito interessante com o ecossistema do FIENG Lab. A FIENG é a nossa parceira nesse processo, onde nós nos inserimos em um ecossistema de inovação extremamente fértil, com pessoas e empresas extremamente talentosas e comprometidas com a melhoria contínua. E, obviamente, a inovação faz parte de todo esse contexto. Por isso, gostaria de convidar vocês a participarem dos dois desafios que nós lançamos recentemente. Um desafio focado em supply chain e outro focado na manufatura. Então, não deixe de se inscrever, de contribuir e realmente trazer soluções que possam agregar valor para o nosso negócio e contribua pela melhoria contínua de produtos e serviços de uma das maiores montadoras do mundo. Conto com vocês e espero encontrá-los em breve no FIENG Lab. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.